Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails contando as suas dúvidas, as suas crises existenciais o drama da sua vida, aquela fofoca que a gente gosta, sabe? E eu tento te ajudar, eu e a galera dos comentários Nem sempre dá certo, nem sempre a gente tem alguma coisa de bom pra te falar E às vezes a gente fala que isso tá errado mesmo, acontece, tá? Antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de te pedir pra já compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de saber das fofocas Não esquece de já se inscrever no canal quando você não se inscrito ainda e vira um lindo e mágico, unicórnio, bem resolvido E curte o vídeo se você gosta do Pare de Mimimi Mas peraí, peraí, peraí Antes da gente ir pro mimimi de vocês, eu quero contar o meu mimimi primeiro, tá? Basicamente eu usei aparelho a minha vida inteira Quer dizer, exagerei agora um pouco, né gente? Eu usei aparelho por uns bons anos da minha vida Eu comecei a usar aparelho móvel quando eu tinha mais ou menos uns oito E tirei o meu aparelho fixo quando eu já tinha 14 Então foi um bom período da minha vida Eu tinha um dentinho bem tortinho, sabe? E o que que acontece? O meu dente, nos últimos anos, eu senti que ele tinha voltado um pouco Principalmente, se você for perceber, mais de lado Assim, você vai ver que eles começaram a, esses daqui, se projetar pra frente Não só isso, mas também durante a pandemia A minha contenção que eu tinha nos dentes de baixo caiu E os meus dentes de baixo acabaram também entortando um pouco Só que usar um aparelho fixo convencional não era mais uma alternativa na minha vida Tipo, nunca mais Nunca mais Principalmente depois de ter usado tantos anos assim na minha vida Não tinha condição de eu voltar Tem um monte de ferro na minha boca O bagulho machuca Eu sou desastrada Então eu bati a minha cara E aí eu me machucava duas vezes, entendeu? Uma porque eu bati a minha cara E a outra porque tinha um aparelho pra cortar toda a minha boca na parte interna Eu tenho cicatriz na boca até hoje por causa disso Fora que eu sou uma pessoa que eu trabalho com a minha imagem, sabe? Então não dava, não dá, não tem como Foi aí que eu resolvi começar o meu tratamento com os alinhadores invisíveis da Soul Smile Um, número um, invisível, lindo Já vou mostrar pra vocês, fica perfeito Ninguém diz Dois, o tratamento ainda é mais rápido do que um tratamento convencional Porque no aparelho invisível da Soul Smile Eles conseguem fazer vários movimentos no seu dente ao mesmo tempo Enquanto muitas vezes no aparelho convencional Você tem que fazer primeiro um movimento Pra depois fazer outro movimento Então com a Soul Smile eles ainda conseguem diminuir um pouco o tempo do seu tratamento Além disso, o bagulho é todo tecnológico Tipo, você vai lá E lembra aqueles moldes que eles colocavam na sua boca assim Pra tirar o molde da sua boca e conseguir, né Fazer o aparelho e tal, tal, tal Gata Não Eles simplesmente pegam uma, tipo, uma câmera 3D E eles vão passando pela sua boca inteira Essa câmera 3D E aí forma no computador o molde da sua arcada dentária É surreal Tipo, todos os exames que você faz Você faz no próprio consultório da Soul Smile Tu não tem esse drama de ter que ficar indo fazer um monte de coisa A gente tem que passar por vários perrengues de exame horrorosos Você faz tudo ali rapidinho E eles ainda te mostram Toda uma simulação sobre como vai ser o seu tratamento Como que o seu dente vai ficar em cada parte do seu tratamento E você vê, você enxerga o resultado final É tudo Vou mostrar pra vocês o meu kitzinho, tá? Quando você vai lá na Soul Smile, você recebe essa caixinha aqui E essa caixinha tem 3 meses de tratamento Eles te dão um tratamento sempre de 3 em 3 Que é pra você seguir seu tratamento em casa Não precisa nem ficar indo lá toda hora Aí você abre aqui Tem aqui o seu tratamento pra 3 meses Vem aqui essa caixinha aqui pra você guardar os seus alinhadores, né Todo o seu tratamentozinho aqui E aí depois você faz acompanhamentos online E também quando você precisa ir lá Eles te avisam tudo por WhatsApp direitinho, sabe? Você não precisa nem ficar lembrando Eles te avisam tudo quando você tem que ir lá de novo Quando que você tem que trocar o alinhador Pro seu próximo alinhador de tratamento Todos os alinhadores vêm com um numerozinho bonitinho Vou mostrar pra vocês meus alinhadores, tá? Esses aqui são os meus alinhadores, ó Ó como eles são completamente transparentes Tá vendo? É super levinho É confortável de usar Quando você coloca na boca Ninguém diz que você tá com eles Você consegue falar normal Tudo isso Só precisa tirar pra comer O tratamento é super fácil É confortável E se você usar o meu link Que tá aqui na descrição Você ganha um brinde especial, tá? Mas é só no meu link Você tem que usar o meu link Pro brinde especial Ter os dentes que você sempre sonhou Não precisa ser um processo super dolorido e difícil Pode ser muito simples E agora sim Já contei o mimimi E possivelmente ajudei você no seu mimimi também E vamos pro vídeo Então Vamos pro primeiro e-mail Oi Gabi, tudo bem? Então O meu nome é Mi Tenho 17 anos E preciso de uma grande ajuda Meu mimimi é o seguinte Me mudei pra Bélgica Há um ano mais ou menos Com meus pais E meu Dalmata Polo E desde que cheguei aqui Ando me sentindo bem triste E sozinha Coisa que eu não me sentia no Brasil Porque lá minha família e meus amigos Sempre foram bem unidos, sabe? Eu tinha outros dois cães lá Que tive que deixar Por conta do dinheiro e saúde Basicamente tinha a vida perfeita Na minha visão, claro E tive que meio que deixar tudo E todos pra trás Porque minha mãe arranjou um emprego melhor pra cá Então viemos E meu pai largou o emprego dele Eu sei que posso conversar no Whats com eles e tal Mas não é a mesma coisa E muitos momentos que tínhamos juntos Já não temos mais Por conta de termos nos mudado E por conta disso Não me sinto feliz Fazendo algumas das coisas que eu mais amava Por exemplo, eu amava passear com o pombo Mas por algum motivo aqui Eu não me sinto bem com isso E fico muito triste durante o passeio Sem contar que eu fico basicamente Até às 15 da escola Escola aqui é integral E tem outros bagulhos também E não falo bem o francês Tenho amigas aqui Mas não me sinto confortável com elas E nem sei se elas realmente Me consideram amigas delas Pelo jeito que elas me tratam Parece que só ficam comigo Porque eu sou gringa E não sei de nada, sabe? Ficam por dó Recentemente surgiu a oportunidade De eu voltar pro Brasil E terminar o terceiro colegial Lá com os meus amigos E morar com a minha avó Eu fiquei muito feliz com isso Mas não sei o que eu posso fazer Minha mãe vai ficar muito triste Ela já tá triste Por termos vindo pra cá E eu fico preocupada com o pombo Porque minha mãe tem medo de cães Então quem cuida dele Sou eu e meu pai O pombo não pode voltar comigo Porque ele tem 11 anos já E tenho medo de dar ruim O que eu devo fazer? Ficar aqui ou voltar pro Brasil? Desculpa escrever tanto Mas tentei resumir o máximo possível KKKK Beijos Amo seu canal Menor que três Como se eu pudesse te dizer O que você tem que fazer, né? Quem sou eu Que poderia decidir isso Sobre a sua vida? Tipo, é uma decisão que você tem que fazer Sozinho Próximo Não, olha só Vamos lá Vamos colocar na balança Eu acho que é muito difícil, tá? Uma pessoa se sentir Completamente Inclusa Num rolê E se sentir em casa Em tão pouco tempo Tipo um ano Pra você se sentir em casa Demora muito mais que isso E esse choque cultural Existe em várias coisas Eu sou uma pessoa Que eu sou a favor Sempre Da gente viver novas experiências Eu com 17 anos Tendo uma oportunidade dessa Eu ia ficar muito feliz Mas eu entendo Que nem todo mundo é assim Então, gata Você tem que pensar No que você quer pra sua vida Sabe? Se você Quer ter novas experiências Quer ser uma pessoa Viajada Que já fez muita coisa na vida Que já morou em vários lugares Que conheceu muita gente Que fez muita coisa Às vezes era um ótimo momento De você passar por esse processo Pra você trabalhar Na sua adaptabilidade Mas Se você não tem plano De morar fora Se você Tipo Tá de boa E morar no Brasil Pra sempre Gosta daqui Tá tudo certo pra você Volta Vai depender Tipo Do que você quer Pra sua vida Sabe? Porque cada pessoa É uma pessoa E tem gente que Gosta de ficar no lugar E que tá E que cria raízes Eu, particularmente Sempre fui uma pessoa Que me joguei Na primeira oportunidade Que eu tinha De conhecer Alguma coisa nova Então, assim Do meu ponto de vista Eu sempre diria Cara, abraça Essa oportunidade Você tá dando Uma experiência única De estudar em outro país De conhecer uma outra cultura De fazer novos amigos De ter uma experiência De um lugar diferente De aprender uma nova língua Mas Essa sou eu E você não É obrigada a ser igual a mim Você É você E você Toma as suas próprias decisões Então o que tenho eu A ver com isso Seja feliz Aonde você quiser ser feliz Aqui no Se você voltar pro Brasil Você pode ficar Com seus outros cachorros O Pongo Vai ser bem cuidado Com o seu pai Né? Não é como se a sua mãe Fosse jogar o Pongo fora E Mesmo assim Tá? Eu te diria assim Ah, tá O Pongo já tem 11 anos Mas Se você achar que é melhor Levar eles de volta pro Brasil É melhor levar eles de volta pro Brasil Sei lá Eu acho que não deveria ser isso Necessariamente Que deveria Ser A régua A não ser que ele esteja mal De saúde O veterinário fale Que ele não pode voar Mas assim Ele tem 11 anos Mas ele tá bem Sei lá, gata Então assim Choices, né? A vida é feita de choices E você tem que fazer a sua choice Olá, Gabi Tudo bem? Eu sou a Rai E tenho 29 anos Pra explicar o meu mimimi Preciso dar um contexto Então desculpe o e-mail logo Eu e meu pai Não temos nenhum tipo de contato Há pelo menos uns 10 anos Ele foi mais ou menos presente Nos primeiros 5 anos da minha vida Mas depois a presença dele Foi se tornando cada vez menos frequente Ele nunca pagou nada, meu Nem escola, nem cursinho Mas manhinha Nunca quis me privar De ter uma figura paterna Então eu podia vê-lo Se ele aparecia Mesmo assim Suas visitas passaram A ser uma por ano No meu aniversário Que eventualmente Se tornaram apenas uma ligação Nos meus 15 anos Ele me ligou Um mês atrasado O que me fez Passar o meu aniversário Todo chorando E chegar ao meu limite E cortar de vez Relações com ele Depois disso Ele tentou fazer Algumas aproximações frustradas Comigo através de redes sociais Como o Facebook Que eu prontamente Cortei pela raiz Ainda mantive certo contato Com a família paterna Uma prima E duas tias Que me seguem no Instagram Mas não interagimos Quanto mais adulto Eu fui ficando Eu comecei a ter dúvidas De lembranças vagas Da minha infância Que nunca tinham sido esclarecidas E depois de muito insistir Mãe acabou me contando Algumas coisas Muita coisa aconteceu, Gabi Mas resumindo Eles iam de viajar Comigo pequena Quatro ou cinco anos Por dias Sem avisar Sem avisar a ela Em uma época Que não tinha celular Então ela ficava Sem comunicação Até a história Que meu pai Quase fez Minha avó materna Quase perder O apartamento Que morávamos Não entendi nada Mas tudo bem E aí finalmente Chegamos ao mimimi Vivo em paz Com minha consciência E praticamente Nunca penso no meu pai Até que uma dessas tias Que me segue no Instagram Veio falar comigo Ela começou Me pedindo mil desculpas Pelo que meu pai Fez comigo E disse que morre De vergonha Pela forma como Ele me tratou Depois me informou Que ele tem outros filhos Bom, zero surpresa Por tudo que sei Ele nunca me pareceu Ser responsável Então jogou em mim Uma dessas crianças Tem oito anos E não tem mais contato Com o nosso pai Mas ele expressou O desejo De conhecer todos Os seus irmãos Minha tia deixou claro Que eu tenho liberdade Para dizer não Mas é óbvio Ela não precisa deixar claro Se a gente sabe A primeira coisa Que deixei claro Para ela Foi que não tenho Desejo nenhum De ter qualquer tipo De ligação com meu pai Zero E depois disse Que precisava pensar A respeito Ela pediu meu telefone E eu acabei dando Conversei com meus amigos E com minha psicóloga Todos me falaram O que eu já sabia Eu não tenho obrigação Nenhuma de dizer sim E racionalmente Eu sei disso O filho não é meu Eu não tenho Nenhum tipo de obrigação Mas mesmo assim Senti algum tipo De pontinha no peito De simplesmente Não dar nenhuma chance Mas acontece Que eu realmente Não quero ter um contato Frequente com ele Nada contra Mas eu não me imagino Ganhando um irmão De oito anos A essa altura da minha vida Talvez se fosse Filho da minha mãe Eu estivesse mais aberta Mas não sei também Minha psicóloga Ele me disse que é muito simples Eu posso interagir com ele Sem necessariamente Ser irmã dele Mas assim Como eu vou falar Com um moleque De oito anos Eu tenho vinte e nove Ou eu sou irmã dele Ou eu não falo com ele Não entra na minha cabeça Sabe? Então esse meio É mais para saber Se você Gabi Não consegue pensar Em um meio termo Talvez Algo que a gente Não conseguiu pensar Que não seja Cem por cento Não falar nunca com ele Mas também não seja Virar irmã dele Outra coisa Depois que eu dei Meu número para essa tia Passou um mês Mais ou menos E eu passei a receber SMS de uma empresa Cobrando dívida No nome do meu pai Isso me deixou Extremamente irritada Não falei nada com ela Pois não soube Como confrontar Duvido que seja ela Sinceramente, viu? Meus amigos acham Que é só uma coincidência Mas eu não acho Meu pai tem um nome Muito incomum E já chegaram mensagens Com nome e sobrenome Fiquei completamente perdida Não sei se estou paranoica Ou o que está acontecendo Por favor, me ajuda, Gabi Beijinhos Menor que três Tá Eu também acho Que é coincidência De terem que te mandado SMS Manda um SMS para tudo agora Não aguento mais De me mandar um SMS Para todas as coisas Para tudo Então eu acho Que é coincidência O que a sua tia teria feito? Tinha um ligado para ela Falando assim Pai de me ligar você Liga para esse número aqui Que é a filha dele Agora, olha só Eu acho que você poderia Falar com ele Só para se apresentar Para vocês se conhecerem E a partir daí Vocês não manterem Tanto contato É só não manter contato Tipo É uma criança de oito anos Não é como se ele fosse Ter super conversas com você E te fazer um monte De perguntas Sabe? Porque é uma criança É uma criança Que só quer conhecer os irmãos E eu acho que vai de você também Saber impor os limites Assim Que não precisa ser De uma forma rude Até porque Esse laço de irmão Não é uma coisa Que é tão simples Assim De se estabelecer O laço de irmão É uma coisa que acontece Muito mais Quando vocês moram juntos Quando vocês crescem juntos Eu acho que dificilmente Se você não se permitir Que isso aconteça Que isso vai acontecer Entende? Porque não é tão simples Você teria que se disponibilizar A tipo Sair com ele A rema de criar um laço E se você não se disponibilizar Para isso Morre aí Sabe? Então eu acho que você pode Só falar com ele Contar o que aconteceu Do seu pai E não ser uma pessoa Mais muito presente A não ser que ele insista muito Mas é que eu acho difícil Por ser uma criança tão nova Sabe? Mas assim Vale lembrar também Que você não precisa Fazer isso se você não quiser Tudo bem que pode ser você Colocando um novo trauma Numa criança de 8 anos Pode, né? Ser rejeitado Não só pelo pai Como pelos irmãos também Pode ser Mas você não precisa Participar disso Se você não quiser Também não precisa ficar Super se sentindo responsável Sabe? Por isso Porque é a sua escolha também É o que te faz bem Ou não também Enfim Cada um com seus traumas também Você não precisa Não é sua responsabilidade Sabe? Mas eu acho que dá Para fazer isso De uma forma Superficial Eu acho que só Porque você conheceu ele Não significa Que necessariamente Você vai virar irmã dele O laço de irmão É uma coisa difícil De se estabelecer Não acho que É tão simples assim Oi Gabi Tudo bem contigo? Por que comigo não? Achei que nunca Nunca fosse estar aqui Mas hora a hora Né? O meu primimi é o seguinte Tinha um amigo Que sempre dividíamos As contas nos rolês Um rolê eu pagava Outro rolê ele pagava E também tinha algumas situações Que um de nós dois Não podia pagar E o outro sustentava tudo Pois bem Eu sempre cobrei Porque eu não gosto Que a outra pessoa Fique me devendo Mas ele nunca cobrou E sempre deixou Isso de lado E que um dia Eu pagaria de volta Se tivesse aqui Meses passam E continuamos Nesse esquema Viajamos E algumas coisas Ficaram na conta dele E boa Até que eu comecei A ter problemas Para dormir E precisei fazer uso De medicação mais pesada Como indutores de sono O início do tratamento Foi bem barra Eu ficava Meio grogue E com muito sono Eis que um dia Ele foi em casa E como achei Que ele fosse Embora cedo Acabei tomando remédio Com ele lá Não lembro de muita coisa Gabi Só lembro que uma hora Estávamos na sala Conversando E outra hora Estávamos no meu quarto Enfim Acabei ficando de boa Depois E até saímos Para ir treinar Com lesões mais vezes Mas isso ficou na minha cabeça Em uma sessão de terapia Que eu estava fazendo Comentei sobre essa situação E como fiquei me sentindo mal Pelo que houve Eu não queria que tivesse acontecido Porra Eu gosto de mulher Sabe Mas a questão Não é nem essa A questão É uma pessoa Que eu confiava Ter se aproveitado De uma situação Para fazer o que bem Entendesse Minha psicóloga E eu considerávamos Como um abuso Mas não é Não é que vocês consideravam Porque é É Porque é isso que foi E acabei surtando Só quis cortar contato com ele E avisar uma conhecida Sobre o que houve Pois ele estava afim dela E comentou uma vez Que queria dar bebida Para ela Para comer mais fácil Voltando ao assunto inicial Depois que cortei o contato Ele veio me cobrar o dinheiro Em torno de uns 3 mil Que ele foi fazendo A conta de todos os rolês Que tivemos Além de um celular Que ele comprou para mim também Mas eu não acho justo O que rolou E não fazer nada Conversei com uma advogada E ela me falou Que não tenho que pagar nada não Que posso até processar ele Pelo que houve naquele dia Porém Um problema maior Começou a acontecer Ele está indo Ele está indo em todos os meus amigos E familiares Para me cobrar Consegui o contato Até da minha psicóloga E mandou 75 mensagens Para ela Mandando ela me cobrar Deu uma risada Disso na sessão Mas isso está se tornando Uma bola de neve Eu nunca devi para ninguém Sempre paguei todo mundo Trabalho e me mantenho sozinha Mas não acho justo Comigo mesma Nessa situação Ter que pagar Ele usou o meu corpo Gabi Eu tenho nojo disso Quando minha irmã Foi falar comigo Sobre isso Ela debochou E falou que eu estava usando Somente uma desculpinha Que não era verdade E mesmo se fosse Na hora que levei um homem Para minha casa Eu já deveria saber O que ia acontecer Nossa Pelo amor de Deus Fiquei emputecida com isso Agora minha família Me acha uma vagabunda Mas sei que não sou Pelo contrário Qual a sua opinião Gabi Eu sei que poderia Simplesmente pagar E me livrar disso Ou não Não tenho certeza Mas não acho justo Pelo que aconteceu Você pode me ajudar Muito obrigada E um ótimo dia Para você Menor que três Olha Eu acho que Às vezes Assim Vai depender muito Do seu grau de frieza Das coisas Mas eu sou uma pessoa Que Eu tenho um lema Na minha vida Eu pago Para não me estressar O que eu puder Que o meu dinheiro Me proporcionar De gastar Para que eu não tenha Um estresse na minha vida Eu vou fazer Se eu puder pagar Alguém para fazer Alguma coisa Que eu não quero fazer Se eu tiver Se eu tiver Uma situação Que eu poderia pegar Um ônibus Mega lotado Mas eu também posso Pegar um Uber Eu acredito Que o dinheiro Ele serve Para que eu não me estresse Às vezes Tudo bem A gente vai se estressar Com dinheiro Às vezes Mas se eu trabalho E eu tenho condição De pagar por alguma coisa Que vai tirar Um estresse E um peso Na minha vida Eu faço Tipo assim Eu não gosto De me estressar Às vezes Eu pago a mais Para não ter estresse Mas esse é o meu lema De vida Enquanto eu tiver Condição financeira Para estar Numa situação dessa É claro que não são Todas as coisas Que eu vou poder pagar Nem sempre a gente pode Pagar Para não se estressar É o que está dentro Da sua condição de vida E eu acho que Isso deveria ser Uma coisa que todos Deveiam seguir Dentro da sua própria condição O dinheiro deveria Te proporcionar paz Então Se você Pode pagar Se esse é um dinheiro Que você tem disponível Né A gente começa por aí Você pode pagar Esse dinheiro E o contato dele Te estressa Se você quer Uma solução rápida Para que isso Não vá embora Se isso está te estressando Ou você pode Seguir pelo caminho Mais Da justiça Apesar da justiça Não existir Isso é um mito Inventaram Você pode conversar Com a mesma advogada Que falou Que você não é Obrigada a pagar nada E ver o que pode ser feito E por que ele está Te importunando E eu acho que Isso deve encaixar Em alguma lei Tá Tipo Do cara Estar te cobrando Uma coisa Que eu não sei Se ele tem provas De que você deve Sinceramente Eu também não sei Como funciona Essa coisa De cobrar Coisas informalmente Assim Eu não sei Eu não sei Se isso Corrobora A justiça Sabe Ai Seu juiz Ela está me devendo 3 mil reais De balada Tipo Eu não sei Sabe Mas ele ficar Te importunando E falando com As outras pessoas Talvez Já encaixe Assim Numa calúnia Numa difamação Numa coisinha assim Sabe Num dano moral Daí vai Depender Do que você Sente Dentro de você É O que vai fazer Você se sentir Melhor e mais Em paz Que também Não sou eu Que vou te dizer Né Você talvez Se sinta melhor Atacando ele Atacando né Mas Ou talvez Você se sinta Melhor Só tirando Ele da sua vida E botando um ponto Final nisso E não pensando mais nisso Vai de você Olá Gabi Tudo bem Por questão de privacidade Pode me chamar de N Tenho 21 anos E sou uma mulher cis Pra dar um contexto Do meu mimimi Eu terminei um namoro De 3 anos Com um homem Também cis E foi com ele Que perdi minha virgindade Que foi com 17 anos Logo após A primeira semana Depois de ter perdido A virgindade Me deu uma coceira Extremamente forte No mamilo esquerdo Que eu ignorei E que eventualmente Criou bolhas Resumindo Era her Num mamilo Não sabia que isso era possível Não é uma herpe sexual Mas ela ainda é considerada Uma IST Tomei medicamentos E aquela foi a minha primeira E última crise de herpes E meu ex-namorado Nunca teve uma crise Conversamos com diversos médicos Me acalmei Pois me educaram Sobre como herpes É extremamente fácil de pegar E desencanei disso Porém o problema Não passa por aí Nessas idas e vindas do médico Fiz exames de rotina Ginecológicos E acusou uma ferida No colo do meu útero Que era de HPV Fiquei sem chão Tudo isso aconteceu No mesmo mês Além dos surtos Dos meus pais Que são extremamente Conservadores E que hoje em dia Não tenho mais contato Mas acusou para outro e-mail Meu ex fez exames E descobriram que uma das verrugas dele Era sim HPV Ou seja Ele me passou E não fazia a mínima ideia De quem tinha pego Foi uma confusão total Me tratei Fiz uma microcirurgia E me curei HPV tem cura? Eu não sabia Agora voltando aos tempos atuais Estou saindo com um cara Que também é meu amigo E a gente teve relação Com e sem camisinha E agora Estou paranoica Preocupada De como vai ser a relação dele Depois de saber Por outras pessoas Que eu tenho Barra tive Essas ISTs Essa preocupação surgiu Pois o meu ex Claramente não superou o término E fica dando indireta Nas redes sociais Estou com certo medo De ele acabar Soltando para alguém Sobre isso A verdade É que como muita gente Não se educa Sobre esse tipo de doença E taxa como putaria Sendo que meu primeiro namorado Que me passou HPV E a herpes nem sexual era Sei que serei taxada de suja E isso me dói muito Me sinto meio humilhada Só de pensar nessa situação Não sei se conto para ele ou não A gente só está ficando Sem compromisso E nem é com tanta frequência Mas eu gosto muito dele E não sei se estou Desrespeitando ou não contar Mas ao mesmo tempo Me vem o pensamento De que ele não precisa saber Afinal eu estou curada Da HPV Imune ao vírus da herpes Não sei o que fazer Por favor me dá luz Beijos Menor que três Peraí Deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui Porque eu não sabia Que a HPV tinha cura É Tem cura sim Não sabia não Mas HPV cura E eu achei um link também Que dizia que o vírus da herpes Se cura depois de 15 anos Mas eu não tenho certeza disso não Então Olha só Eu acho que se você Está curada Você não precisa contar Para a pessoa Porque afinal de quando Você está curada Agora É uma situação Assim Uma outra pessoa O seu primeiro namorado Te passou Eu acho que você precisa Trabalhar em você De não ter vergonha disso E que se uma pessoa Não entender isso Que você confiou No seu namorado E que ele te passou Uma doença Que ele também não sabia Que ele tinha Se a pessoa não entender Isso Sabe E que você já está curada E que já passou E que você fez Uma microcirurgia E que Enfim Acabou isso Essa fase da sua vida Eu acho que Essa pessoa também Não é uma boa pessoa Para estar com você Entendeu Então assim Eu acho que você pode Contar isso Para ele Como uma forma De contar Sobre a sua vida Sobre uma coisa Que aconteceu Com o seu ex-namorado Que ele te passou Uma doença Que você teve É uma parte Da sua vida É uma parte Da sua história Que você pode Contar para uma outra pessoa Que você está dividindo Né A sua A sua história Né Porque é uma parte Da sua história Então você está dividindo Da sua história E você está contando Sobre isso Agora Eu gostaria de fazer Aqui um adendo Eu vi na internet E eu não sou médica Acabei de ler na internet Que o vírus do HPV Demora mais ou menos Sete anos Para morrer Tipo Que o corpo se cura sozinho E que demora mais ou menos Sete anos Você tem vinte e um Você teve seu primeiro relacionamento Com dezessete Passaram três Três anos Quatro anos Vai três, quatro anos Né Que você falou Você está curada mesmo gata Tenho certeza disso Porque pode ser Que você não tenha Nenhuma ferida Mas pode ser Que você ainda Esteja passando Vírus Sei lá Não sou médica Li na internet Fonte Times New Roman Sabe Então assim Né É apenas um questionamento Eu acho que era bom Você Trançar de camisinha Acho que era bom Só para ter certeza Só Né Só para a gente garantir Mas Eu acho que É de trabalhar em você De não ter vergonha Dessa história E eu acho Tá Também Que se o seu ex Começar a falar disso Para outras pessoas Ele começar a contar Das suas intimidades Para outras pessoas Eu tenho quase 100% de certeza Que você pode meter Um processo Se você quiser E eu acho Que deveria Sabe Para a pessoa aprender Acho que as pessoas Têm que aprender Assim Quando elas começam A fazer uma parada Muito escrota Sobre as outras Ficar contando Da intimidade De outras pessoas Assim Né Eu acho que merece Mas fica aí Essa Nessa ideia Joguei Joguei Também tem que pensar Numa coisa Tá Que eu não manjo De lei De novo Eu deveria ter feito Direito Para fazer essa porra Desse canal Viu Porque eu estou sempre Tendo que pesquisar Umas coisas de lei Mas essa daqui Eu não pesquisei não Eu estou pensando Na minha cabeça Não sei se é verdade Ou não Alguém nos comentários Vai saber Então você assiste esse vídeo E vê os comentários depois Eu sei que vocês já fazem Isso de qualquer jeito É Mas eu acho Que você Se você tem uma IST Alguma coisa assim Eu acho que você Precisa contar Para a pessoa legalmente Eu não tenho certeza Se é verdade ou não E talvez não seja Uma lei necessariamente Do Brasil também Mas eu sei que tem alguma coisa Sobre isso Sobre isso Que se não é aqui Talvez seja nos Estados Unidos Eu já vi alguma coisa Desse gênero Daí não sei se Se enquadraria Né O negócio da HPV A não ser que você esteja Transando de camisinha Talvez Eu não sei muito bem Mas eu acho que também Era uma coisa A se pesquisar Só para ter certeza Posso estar falando Virem lindo e mágico Unicórnio Bem resolvido E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau